Fala galera, beleza? Felipe da Soul Riders aqui mais uma vez. Continuamos aí em quarentena em virtude do coronavírus, mas continuamos gerando conteúdo pra vocês conforme prometido. Então se você aí não segue a gente no Instagram, não é inscrito no nosso canal no YouTube, já começa a seguir a Soul Riders, clica aí no botão de gostei e se inscreve aí no canal, tá certo? Hoje a estrelinha aí do vídeo vai ser essa nave R1200GS ano 2012. Moto aí que é sonho de consumo de muita gente no mundo. Essa moto em especial marcou era. É o último modelo refrigerado a ar da R1200GS. Em 2013 ela resolveu, ela passou por uma atualização e trouxe aquele motor boxer já conhecido com refrigeração líquida. Então confere aí o vídeo, deixa aquele comentário e bora pro vídeo galera. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Então conforme falado anteriormente, foi uma moto que marcou época. Último ano desse lindo boxer 1200 cilindradas refrigerado a ar. Motor aí que traz 110 cavalos de potência, 12,2 kg de torque e um cambiozinho aí de 6 marchas, cara. Essa moto por ser esse motor boxer, já dá pra ter uma ideia aí ó, pelo nível do motor, que o centro de gravidade da moto é muito baixo. Então apesar da moto aí ter 229 kg, quem pilota essa moto, quem sobe nela e anda pela primeira vez, sempre elogia muito o fato de que ela não parece ter esse peso, ela parece ser muito mais leve do que realmente é. Só por conta aí desse centro de gravidade bem mais baixo e o posicionamento dos cilindros da moto aqui ó, que é contra postos né, esse que é um motor boxer. A primeira vista tem muita gente aí que vai achar que a potência da moto é baixa, mas assim ó, andando na moto ela responde muito bem em todas as faixas de giros e não tem nenhum... como é que eu posso falar assim ó, não existe nenhuma falta de motor. Mesmo com uma pessoa na moto, duas pessoas e carga, ela responde e anda muito bem. Não é uma moto aí que é necessário mais que 110 cavalos. Pra TNMD, a nova geração dela, que mudou motor, mudou tudo, veio eletrônica diferenciada também, ela veio com apenas 15 cavalos a mais e não chega nem a 1 kg de torque a mais. E essa moto ficou em linha até 2019, até a chegada da nova geração 1250. Ou seja, nessa moto ano 2012 com 110 cavalos, o proprietário vai estar muito bem servido, tá? Não tem falta nenhuma de potência. Quem tem dúvida, anda na moto que vai entender melhor aí o que eu tô falando. Outra curiosidade aí dessa moto são as cores. Essa moto ela tá na versão Rally, então essas cores aí que vocês estão vendo são originais da moto. Banco bicolor com costura vermelha, quadro entreliça vermelho que dá um destaque animal, dá um contraste muito bacana com esse motor preto e cinza. Os garfos aqui dianteiro também são pretos. Roda prata. Então é uma moto aí que veio assim com esse aspecto de pintura muito bonito para chamar realmente atenção e ser um diferencial aí da Rally em relação às demais motos, as demais R1200 da marca. Já aproveitando aqui, já que estamos falando aí da cor da suspensão, Outra curiosidade é essa suspensão dianteira da BMW, chamada Telelever. Corrijam aí se a pronúncia não for essa, mas essa suspensão Telelever é patenteada, só a BMW usa. Olha só, ela tem esses dois amortecedores, tem um terceiro amortecedor aqui. Então o sistema dela é bem diferente de uma suspensão aí convencional. Ela utiliza esses três sistemas, é preso lá em cima. E o que que contribui? Contribui para muito mais conforto e ela em alta velocidade, em uma pilotagem um pouco mais esportiva, numa freada, ela impede que essa suspensão afunde para frente e ocasione o levantamento da roda traseira, o que é muito comum. Com essa suspensão isso não acontece. E além de tudo, traz muito mais conforto aí para o piloto e para o garupa. Ainda falando da suspensão dessa moto, essa já conta com a suspensão eletrônica da BMW ESA. Tem um motor aqui na dianteira, também tem um motorzinho aqui na traseira e toda a regulagem dessa suspensão é feita por meio de botão aqui nos comandos da moto. Então não há necessidade de girar nenhuma alavanquinha aí para a regulagem de pré-carga, sujar a mão ou ter que mexer aqui no garfo dianteiro, pois tudo é feito eletronicamente por esse botão. Ou seja, são recursos aí que muitas Big Trails zero quilômetro não tem e essa moto 2012 já contava com esses recursos. Então isso é muito interessante. Às vezes uma moto dessa aí está saindo na faixa de 42 mil reais, só que entrega muito mais que outras motos aí de 60, 70 mil reais hoje nova no Brasil. Vamos ver se eu consigo filmar aqui. Então vamos lá, aperta o botão. Olha lá, está no modo normal para dois ocupantes, modo esporte para dois ocupantes, modo confort para dois ocupantes. E segurando o botão a gente consegue alternar para um ocupante só ou carga também. Ou seja, tudo ajustável eletronicamente. Computador de bordo completo essa moto já traz. Autonomia, temperatura, óleo, relógio, velocidade média, combustível, média de combustível, aquecimento de punho de dois níveis. Ou seja, é uma moto completa. Completa, apesar de uma moto de ano inferior, é uma moto completa. Regulagem de para-brisa, setas em LED, lanterna traseira também em LED. Olha só, moto linda. A única coisa que vai ficar devendo aí para as mais novas é aquele farol full LED maravilhoso aí que vai vir de 2013 para frente. Não em todos os modelos, as básicas não tem, mas nesse modelo nem como opcional existia na época. Essa já vinha sim e não é possível mudar. Só se você ir comprar uma peça, sei lá, um farol chinês, alguma coisa assim, né? Para poder fazer a substituição desses originais. O que a gente não aconselha. Esse farolzinho também é bem bonito e é original da moto. A gente está falando, falando, falando e acabamos nem ligando a moto, né? Então eu já vou ligar, só relembrando aqui, ó. Esse GPS não é original, esse GPS foi colocado pelo proprietário da moto, tá certo? O jogo de bauleto original também da BMW, já vamos mostrar aqui para vocês. Ela tem o bauleto lateral também e é muito interessante esse bauleto por ser original. Ele tem ponto de fixação inferior e três pontos de fixação superior, né? Sendo esse aqui com a trava. Então é um conjunto aí de bauleto realmente que foi projetado e feito para a moto. Isso é muito difícil de ver hoje em dia. Geralmente o povo bota o bauleto paralelo. Essa moto aqui já conta com os bauletos originais. E ele tem uma curiosidade que ele expande. Já vou estar mostrando aqui para vocês. Mas primeiro aí vamos dar partida aí nessa nave. Para vocês poderem ouvir o ronco aí desse Boxer Refrigeração A lindo. Vamos lá. Para dar partida tem que botar aqui no meio, né? E segurar esse botão. Olha lá. Olha lá. E aí E aí E aí Tanto para um lado quanto para o outro Desliga a ignição da moto E no meio liga Então voltando a falar aqui do bauleto Olha só O bauleto ele fica Bem baixo Mas é possível Ampliá-lo Olha só Ele possui uma alavanca aqui Que ao puxar a alavanca Levanta ele Cerca de 50 milímetros Então traz muito mais espaço Para as bagagens Os laterais também são possíveis Expandir Então vamos lá O que é baixar é puxar a alavanca E trazer ele todo para baixo Muito simples Olha só Mais uma curiosidade aí Dos bauletos originais da BMW R1200 Rally também já traz aquela roda raiada Com a raiação aqui presa por fora Olha só Muito curioso isso Para possibilitar a utilização dos pneus sem câmera Eu particularmente acho muito bonito Esse tipo de raiação E também aquele Eixo cardã Com balança né Monobraço Com essa roda toda exposta aqui na lateral Que fica maravilhoso também Então galera O vídeo vai ficando por aqui Deu de falar um pouquinho mais aí Dessa nave aí para vocês Quem tiver interesse Se a moto ainda Continua disponível para venda E tem todo o conjuntinho completo De baú lateral também Não vou mostrar nesse vídeo né Porque é o mesmo princípio aí do traseiro Já deu para ter uma ideia Senão vai acabar ficando muito longo Tá certo Então deixa aquele like Se inscreve no canal Se eu tiver passando alguma informação aí Errada Corrijam Que a gente tem interesse aí De estar melhorando sempre Tá certo Então valeu galera Até o próximo vídeo E uma ótima semana a todos Valeu